O GG atualizou na pandemia, bebeu É o GG que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, eu te boto com pressão Então já se prepara pra rabar tomada pão Se prepara, se prepara pra rabar tomada pão Se prepara, se prepara pra rabar tomada pão Isso do Guete é lama, desduma Toma, 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 toma Se isso não bater no paredão, bloda Chama no chute de calma É de music e sedência, é potência É o GG que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, eu te boto com pressão Então vai, se prepara na rabar tomada pão Se prepara, toma, toma Se prepara, toma, toma Se prepara, toma, toma Se prepara, dá vidro Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Se prepara, toma, dá vidro Se prepara, toma, toma Se prepara, toma, toma Toma, toma, dá vidro Esquece, manhinha Atualizou, esquece Atualizou, esquece Ela viaja nos maloca No cara que é do corre Que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte E vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte Vai rolar festinha Vou acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se bater balão Se bater balinha Vou ficar lombona Vou perder Vou na onda da lança Na lança, na lança Vou na onda da bala Tu se que não para Na onda do bode Na onda do bode Foge, foge, foge Eu disse na onda da lança Da lança, da lança Na onda da bala Da bala, da bala Na onda do bode Foge, foge, foge Ela viaja nos maloca No cara que é do corre Que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou na zona norte Vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte É, potência Vai rolar festinha Vai rolar festinha Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se bater balão Se bater balinha Vou ficar lombona Vou perder a linha Na onda da lança Tu se que não cansa Na onda da bala Tu se que não para Na onda do bode Na onda do bode Foge, foge, foge Foge, foge, foge Eu disse na onda da lança Da lança, da lança Na onda da bala Da bala, da bala Na onda do bode Na onda do bode Foge, foge, foge Foge, foge, foge Sui, galera Vai, vai Quer ver? Quer ver? Um rap, um rap aí Caralho E eu já começo assim, ó A primaria Afasta o sofá Afastem as cadeiras Começou a melhor das melhores O balanço É pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Eu passo Preste atenção, meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção, meu povão Que vai começar a quebradeira Joga pra cima Um, dois, três Que vai começar a quebradeira Quebra, 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 quebra Saudade da quebradeira Na minha rira Quebra, 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 quebradeira Pra já disso o meu povão, que vai começar a quebradeira Pra já disso o meu povão, que vai começar a quebradeira Pra já disso o meu povão, que vai começar a quebradeira Pra já disso o meu povão, que vai começar a quebradeira Pra já disso o meu povão, que vai começar a quebradeira Quebra, quebra, quebra Deixa bater, deixa bater Vamos embora, vamos embora Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater Edwin o que excelência Deixa bater Deixa bater 1, 2, 3, 5 Quebra, quebra, leva o trio motor Chama no cerim Trustee Eквali Quebra, 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 quebra E eu disse quebre, quebre Vou na quebradeira Vai na quebradeira Quebra, 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 quebra Eu vou na quebra Quebre, 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 vai, 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 vai Chama o nosso bico que ela vem, o nosso bico que ela vem A guitarra de Ricardo aí, ó É mais uma do GZ Estou pra todo o Brasil, mãe Vem com nós Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por calça dela Quis botar uma colherinha e quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Com whisky na cabeça Não tem jeito É mais uma do GZ Onde eu tava com o GZ Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por calça dela Quis botar uma colherinha e quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Estamos ao vivo pra todo o Brasil, hein? E até FM Souza Meu irmão, Ana Luísa Souza E deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que o gigante faz gostosinho Não dá pra decifrar, tá no seu olhar É como esse vou terminar Então desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo E você vai É de música, seca no seu É potência Eu disse, se desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo E você vai Desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo Tá estourado aí, tá bom Pra decifrar Não sou do tipo que não dá, não dá, não dá O meu balão subiu, não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que o gigante faz gostosinho Não dá pra decifrar, tá no seu olhar Já comecei, vou terminar Então desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo E você vai Desce, seca na minha cara É que o gigante é brabo E você vai E vai que vai Desce, seca na minha cara É que o gigante é brabo No duvido é melhor, no duvido é melhor Vai, vai, vai E sei que todo mundo quer um pedacinho É que o gigante faz gostosinho Não dá pra decifrar, tá no seu olhar Já comecei, vou terminar Então desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo E você vai E desce, seca na minha cara Aqui é diferente, pai Esquece, Robicinho Vai, William, vai, William Desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo Bora, BV, bora, W Costa Chama, Renata Desce, seca na minha cara Que o gigante é brabo E você vai Vê Essa não veio até lá, Maneve Mais uma Del Santana Pegadeira Pegadeira Del Santana Ei Fogo de camassaria Brande, sala peleteira Alonare Mãozinha pro lado Mãozinha pro outro Vai lá, stexista Um beijo à doutora Natasha Que cuidou da pele do GG Cuida da pele da Nene Doutora Natasha Luiz Beijo pra vocês Somos juntos Vou mandar, vou mandar, vou mandar Já cheguei no contato A gente tem preta, branca, morena Pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo hoje Eita Só toma, toma aqui 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 Bota a mão direita em cima e faz a mão de ver Não vem com nós Vem, vem É de music CDI É Potência Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Homem do sapato Toma aqui Alô Jonathan, homem do sapato tá presente na live do Jogê Respeito o alô, é mais gostoso que lasanha, bebê Hoje é festa na comunidade, Barredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, Léo Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, Barredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, Léo Santana com mais uma bomba Fazer só toma, toma que vai, toma que toma, toma que vai, toma que vai Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Bota a mão direita em cima e faz a batedeira, todo mundo vem Toma aqui, toma aqui, que felicidade poder voltar a fazer a batedeira O pé tá zero, Arivala, Rony Toma que toma Viola do povo, brother, viola do povo, brother Isso no reto se chama Mãozinha pro lado, mãozinha pro outro Tá gostoso, vem, vem, vem Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje Vai, vai, vai Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui Agora rebola, vai miserê, vai miserê Vai, vai galamba, patato gordo, mete no danço Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Alô família Paganella, alô família Mugirana, só dá bateteira e vem Toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, boração do prato, tamo junto Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do bloco do gigante A favela é comigo, carnaval é comigo, se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver Toma aqui, bora melhor, bora melhor, bora melhor das melhores Aqui, bora, bora mais o Tony dançar ucking, bora mais o dono Toma porra toda toda E bora mais a bolha, bora mais o dono Toma porra toda toda Olha esse little a melhor Tem gente dançando, tem gente cantando, comendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do bloco do gigante Toma aqui, bora mais o dono Tem gente dançando, tem gente do sol Tô lembrando meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do bloco do gigante Se você tá comigo E alô, saudade do carnaval, beleza? Alô, família, tudo tranquilo? Alô, família, dá pro costa? Sumiu, sumiu, sumiu! Chegou O dono da porra Vambora, vambora O dono da porra Quer, 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 quer Mas o dono da porra Toda, toda O dono da porra Faz o L, faz o L Idig, 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 idig Chegou O dono da porra toda O dono da porra toda Toda, toda O dono da porra toda Vambora, toda O dono da porra toda Toda, toda O dono da porra Mas o dono da porra toda Toda O dono da porra toda Toda Chegou O gigante é o dono da porra Dona, dona, dona Eita, Zou! Eita, Zou! Eita, Zou! Todo mundo vai Eu me lembro do Baile da Santinha Em Fortaleza, Ceará Alô, Eugênio Alô, Fernandinho Galera da Sete Tons Amo vocês Alô, Tomas Alô, Betinho E Aguarras gosta Geraldo de Fortaleza, Ceará assistindo Bota a mãozinha na frente Prepara pro toma que toma Vem! Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá passando O movimento que assim É um tal de Tom, Tom, Tom Esquece, Robicinho Cantina Bonamite É melhor de Vilas, hein? Esquece E é um tal de Tom, Tom Bora, John Bora, Trevinicius Bora, Felipe Estilo, Bola Paulinho Bora, Max Vai na viola Vai na viola do povo Vai, 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 vai Tá gostoso, hein? Alô, Edmix Vai, bro Alô, Neisho William Costa Alô, Grupo Valentes Alô, Pim Alô, Dudu Alô, Renatinho Vem com nós Alô, Neno Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo Primeiro movimento que assim É um tal de Tom, Tom Tom, Tom Edmix CdA É Unepotência É Forte É Forte É Forte É Forte Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Fala Tô de prober em casa No meu WhatsApp É mulherada chamam Para ir para a balapia Eu já tô no clima Meu sacana No paredão sangrado Grave tá batendo A mulherada sobra A mulherada desce Todo mundo tá fazendo movimento que é assim E é um tal de tom, tom, toma Toma, toma Toma, 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 toma E é um tal de tom, toma Chama, chama, chama Vai mulher, vai, sensualiza, vai, vai, vai E é um tal de tom, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Chama, é um tal de tom, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E é um tal de tom, toma Voltando lá em 2016 agora Vamos que vamos A melhor das melhores Let's go Eu amo essa música, cara Ela tem um swing diferenciado Como a gente Bata o bumbum dela no paredão 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 O bumbum dessa negona Gosta da batilha sonora Bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha Mas quando escuta o bumbum Elas não se dão Bata o bumbum dela no paredão 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 Olha o som, hein! Olha o som, hein! A tempo só que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jacaline A Fernanda, também vem Do bumbum dos paredões Rasga o bumbum do sangue Um, dois, três, vai! Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Bora vir, né? Bora vir, né? Deixa eu entender, vai! Bata o bumbum dela no paredão O bumbum dela no paredão O bumbum dela no paredão O bumbum, vai minha sanfoninha Mostra pra que vem na melhor das melhores, vai! O bumbum dessa negura Gosta da trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a minha Mas quando escuta o bailarão Elas não se dão Bata o bumbum dela no paredão 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 Aumenta o som, brother Aumenta o som, brother, vai! Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se importa Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, a Fernanda Vem que vem Do bumbum dos paredões Rasga o bumbum no sangue Vem, um, dois, três, vai! Bata o bumbum dela E dança Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Ed Music C10 É potência Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Olha o swing do chiquão Manda mais dinheiro que eu tô bebendo de novo amanhã Ô, musiquinha aqui faz o povo chorar Alô a todas as comunidades Todas as favelas de Salvador Já tem uma semana que eu tô limpo de você Que olha teus histórias, não senti saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Que beija sua boca e dormi De conchinha sem roupa e fazer Oh, love, love com você Oh, love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Tem na sanfoninha do GG Rádio Arapuã, João Pessoa, Alô, meu Paraíba Litoral Vitória, um beijo no gigante saudade Zero curtidas, zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar, de beijar, de beijar sua boca e dormir Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Enche o copo, bebê Enche o copo, bebê Esquece Ela é sexy de boa Bebendo, ela é fatal Com cano de um na boca Ela fica sensual Ela é sexy de boa Bebendo, ela é fatal Com cano de um na boca Ela fica E começa a mexer Geral para pra olhar Pira nela É nela É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira, repita Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Agora bota a mão na cabeça e vai no chão Vai, vai, vai Quica, quica, quica Quica intensifica agora Quica, quica, quica Quica intensifica agora Quica, quica, quica Quica intensifica agora Quica, quica, quica É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira e repita Ela desce fazendo L E vai desce fazendo L Desce fazendo L A melhor das melhores Estou Ela é sexy de boa Bebendo ela é fatal Com canude na boca Ela fica sensual É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Ela desce fazendo L E começa a mexer Gera um para pra olhar Vira nela É nelas É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira e repita Ela desce fazendo L E vai descer E vai descer Agora quica Agora quica Agora quica Quica, quica Quica intensifica agora Quica, quica Quica intensifica agora Quica, quica Quica diferente agora Quica, quica Quica, quica É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Ela desce fazendo L Calma, concentra, respira e repita Fazendo L Ela desce fazendo L Ela desce fazendo L Gabriela FM Guilherme, estamos juntos Ela desce fazendo L Mais FM São Luís do Maranhão Faz o L Fazendo L É do tipo que só sai de cada se tem pra causar Me deixa sem horário Me deixa sem limites Me deixa sem saber de nada Que eu aceito o convite Me deixa sem resposta Me deixa sem juízo Que os meus problemas eu resolvo comigo Nem vem que nem tem Que hoje eu tô legal Não quero atrasar ninguém Eu tô bem as grau Se você não tá Nem vem me incomodar Com esse seu papo torto Eu tô no meio do povo sol Eu gosto de ser solto De ser sem compromisso Eu gosto de aumentar o volume O mais alto possível Eu gosto de ser solto Que você tem com isso Se perguntar como é que eu tô Eu só digo Solto, solto, solto Solto, solto, solto Emprima, enfim, me é uma coisa Solto, solto Rainha, enfim Eu tô santo Senhor do Bonfim Solto, solto, solto Solto, solto Alô Diego Alô Sabador, quero Alô Tiago, alô Diego Solto, 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 solto Solto, 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 solto Me deixa sem horário Me deixa sem horário Me deixa sem limite Me deixa sem saber de nada Que eu aceito comigo Me deixa sem resposta Me deixa sem juízo E os meus problemas Eu resolvo comigo Vem, vem, vem Hoje eu tô legal Não quero atrasar ninguém Eu tô pindo astral E se você não tá nem bem Me incomodar com esse papo torto Eu tô no meio do povo solto Solto, solto Eu gosto de ser solto Me deixa sem compromisso Eu gosto de aumentar o volume O mais alto possível Eu gosto de ser solto O que que cê tem com isso Me perguntar com o que eu sou Eu gosto de aumentar o volume Eu gosto de aumentar o volume Solto, 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 solto Solto, solto, solto Solto, 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 solto Eu tô solto Atitude em assade Solto, solto, solto Alô Miguel Alô Miguel, meu diretor Universal Music Alô Paulo Lima, meu presida Solto, 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 solto Eu tô solto Já na mão em cima e diz Solto, 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 solto Solto, solto Ele vem o nosso, Teresina Não deixa firme Eu tô solto Meu santana Atitude me assade Solto, solto Léo Santana Que alegria, hein? Léo Santana, que alegria, hein? Alegria nossa Família Atitude me assade Obrigado, família Um abraço pra minha família Alegria da Universal Music Olha o piseiro do GG Chama-linho Oh, saudade do show, não vi Hey, hora de se enganar Hora de se machucar Tá quebrando cabeça Eric Lange, chão de avião Hey, admite aí Que tá com saudade do preto aqui Com saudade dos meus beijos Eu disse, esse teu namoro tá ficando feio Oh, larga, larga esse sujeito E vem e volta pro seu nego E vem e volta pro seu nego Solta, vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Aqui é de puta, velho A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Chora, Gabi, abdique Eu disse, esse teu namoro tá ficando feio Larga, larga esse sujeito E volta aqui e vem pro seu nego Nego E esse teu namoro tá ficando feio Larga, larga, larga esse sujeito E vem e volta pro seu nego Alô, GG, te amo, GG A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama, Lorena A cidade inteira Sabe que tu voltou pra minha cama Com o braquete Com o braquete Se enganar Música gostosa Uma pegada da gente, né, bicho? Vai, DJ Talk, impulso o ferrão! Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boma, de boma, de boma Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu pentinho Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem É tudo certo, tá bom, jogue o misturado Vem, 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 apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Alô, Alô, Goiânia, Alô, Julio Anil, Baremba Beijo no gigante Alô, Andrézinho, Alô, Augusto Anciano, Marília Te dá a banda feminina, vem com nós Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Contou cincocento de boa Tô offerto de boa Meu amor Apaixonadinha, você me deixou Adsenseành Você me deixou Uau, você me deixou E fica perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu pentinho A minha lelê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho Marília Mendonça, um beijo no seu GG Banda de Itá Banda feminina Salvador Bahia Brasil Deve tá muito bom aí Pra você me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê fala de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê fala de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Eu não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô invitando os amigos pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo, te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aqui eu não vi Aqui eu não vi